Amém a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus Glória a Deus E aos amados ouvintes, uma boa noite de salvação Glória a Deus Eu vou louvar o Senhor nessa noite Glória a Deus E aos amados ouvintes, que nessa noite Glória a Deus Medite na letra desse hino, em nome de Jesus Glória a Deus 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 Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaço Sou vivido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitados pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, eu vou te socorrer Eu vou te levantar Eu vou te levantar Deus que tudo pode Que tudo pode e tudo ver Neste momento O abenço a você Glória a Jesus Que nesta noite Que nesta noite Amado ouvinte da palavra de Deus Que você possa fazer uma aliança Com o Senhor nesta noite Porque Ele é aquele que liberta Que transforma E que prepara o homem e leva para o céu O sorriso que havia em seu rosto Ele desaparecer Diz que tudo está perdido Tá vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Afetados pelos vem da rocha Aleluia, Jesus Mas eu sei Jesus te olha e te vê Me diz Filho, eu vou te socorrer No ar das tisais Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sem os meus sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho Entregue a solidão Sou o teu Deus Pode tudo ver Neste momento Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você E assim agradeço a oportunidade Amém 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 Amém